Pelo Senado Pelo Senado Mude essa frequência Saia a data dos gafanhotos E observe como você se sente novo Senadores de frequência Conectando, relatando A situação atual do velho pensamento Em processo de franca negadência Babilônia, reino das aparências Mais, 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 mais além Ciclo após ciclo vamos evoluindo Através da experiência A inteligência e a dor Nos ensinam um bocado Buscar conhecimento Não ficar bitolado nos fatos É a missão desse momento E dizer O trabalho é permanente Pai, 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 pai Camadas densas de energia negativa Dominam o campo magnético do globo Terrestre De leste a oeste De norte a sul Energias invisíveis se movimentam Mas os resultados podem ser vistos A olho nu Cheque mate Período de desgaste Ano após ano A situação é grave Como um sistema de som Jamaicano Eu sei Além do dub De delay Eu tenho sede O microfone é meu express As sensações são minha parede Para onde está? Procure ali talvez debaixo da mesa Seus pensamentos bem guardados Não é na vida Vila Essa noite a vida continua Mas quem sabe Dinamiza capacitar a liberdade Aos entender Vem nessa noite Vem nessa noite Faça com que sim Espando um novo sentimento Nascer Vem nessa noite Vem nesse evento Vem nessa noite Vem nessa noite Vem evento Vem nessa noite Vem nós Vem �ai Vem nessa noite Vem nessa noite Vem니까 Bate Vem kita